Jardim, um curto desfiado, tão linda ela passou, viu o fio assobio, o tio olhou desesperado A tia dele escuteu um tapetra morta, safada você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha não Se enxerga tiozão, o culpinho dela e o guarda de trânsito, essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa rava, na batida ela rebola, os boys amam O ei chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa rava, na batida ela rebola, os boys amam, o ei chora Jardim, um curto desfiado, tão linda ela passou, viu o fio assobio, o tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapetra reclamou, parado safado você não tá vendo que ela tem idade Mas se sua filha não se enxerga tiozão, o culpinho dela e o guarda de trânsito, essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa rava, na batida ela rebola, os boys amam O ei chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa rava, na batida ela rebola, os boys amam O ei chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam E tem petiço nessa roupa, na batida ela rebola Os boys amam o Ei Chora O Ei Chora Chora papai Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo, Nando D.K. tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Dun, 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 dun Pra mim você é a número um Dun, 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 dun Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando D.K. tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Para, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Tassula falou que tu é número um Tassula falou que tu é número um E aí A morena tá que tá, a leirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena confesso me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso que cantasse de uma vez Vai, 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 sentando, 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 vai Jogando a bunda, já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem o meu nome Tu conhece sobrenome, sacanagem É o pique A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda, quando eu vi essa morena Confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando Os trechinhos uma vez Vai, 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 vai Vai, 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 tentando Quicando, vai, tentando Jogando a bunda Vai, tentando, vai, tentando É o pique Vai, 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 vai E minha boca tá sentindo o que hoje vai acontecer Já ficamos no classe, já bateu na trave Mas hoje minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro esse é passado, eu quero um casal sim Tive uma boa ideia, que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro esse é passado, eu quero um casal sim Tive uma boa ideia, que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Eu piquei Eu piquei Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdus Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdus Aí Nossa que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Eu piquei Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdus Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdus Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdus Aí Nossa que absurdo Nossa que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo E baile é esse que tá maior tumulto Nando D.K. é o R. Smith que embrasa nos fluxo Nossa que absurdo Nossa que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Eu piquei Pega visão, pega visão É Jerry Smith, MC Loma e a Gêmeas Lacração É o Piquei Cê bruxo Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Encostei no braile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Toma, calma, calma, gerrinho, só não se apaixona É o Piquê, um aí Cê bruxas Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei Quebrando desse jeito, novinha você dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Ai não para, continua que o Jerry Smith gostou Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Ai não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrar de tão toma, toma, toma Quer quebrar de tão toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho Só não se apaixona Calma, calma, novinho Só não se apaixona Quer, quer, quer Quer quebrar de tão toma, toma, toma 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 Calma, calma, gerrinho Só não se apaixona É o Piquet Cê bruxas Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, 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 vai no chão Éta menina braba, ela escula, ela dançou lá vem Estilo magnate Éta menina braba, ela escula, chama dança, ela vem Estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai Eu fiquei Eu fiquei Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim, ó Vai no chão, 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 vai no chão Éta menina braba, ela escula, chama dança, ela vem Estilo magnate Éta menina braba, ela escula, chama dança, ela vem Estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai Eu fiquei Eu fiquei Safadão Eu fiquei Eu fiquei Tem Tem gente que tenta, mas não tem As manhas pra fazer tão bem o Tom 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 Tosse do meu beijo, mata sua sede Não tem no mercado outro igual Eu sou original Dom, 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 torão, torão Dom, dom, torão, torão Chamada o gráfico, ela aguenta a pressão Dom, 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 torão, torão Dom, dom, torão, torão Quem tem o dom faz o mumbum descer no chão Dom, 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 torão, torão Chamada o gráfico, ela aguenta a pressão Dom, 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 torão, torão Dom, dom, torão, torão Quem tem o dom é Jarosmith, safadão Dom, 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 torão, torão Dom, 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 torão, torão Dom, 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 torão, torão Dom, dom, torão, torão Desse jeitinho Vamos assim, vamos assim, vamos assim Vem, vem, vem É o Pique, chama Tem, tem gente que tenta, mas não tem As manhas pra fazer tão bem Dom, 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 torão, 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 torão E quando chamam atenção com o chão Eu resolvo com um realzinho de dom, 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 torão, torão Tentam me hackear, mas não tem jeito É tudo bem que com uma dose do meu beijo Eu mato a sua sede Também no mercado, outro igual Eu sou original E dom, 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 torão, torão Chama no gráfico, ela aguenta a pressão Quem tem o dom, faz bobo descer no chão Chama no gráfico, ela aguenta a pressão D.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.M. D.O.T.O.T.O.M. Quem tem o dom é Jay Smith e safra Essa pra não enxtera esseダ D.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.izz Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O pique é esse, cola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que pique é esse? Velocidade sem O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O pique é esse, cola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que pique é esse? Velocidade sem O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Oi menina braba, com bumbum granada Presta atenção, tacataca Pra que isso tudo, nossa cabi surdo Que cor tinha bem todo mundo Ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma reladinha É o piquê, vem na minha Chega junto, vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Que cordinha, vem todo mundo e ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamo dar uma reladinha É o Piquet, vem na minha Chega junto, vamo dar uma reladinha Vamo dar uma reladinha, dinha, dinha Dinha, 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 dinha Vamo dar uma reladinha, dinha, dinha Vamo dar uma reladinha Vamo dar uma reladinha Just me Hook us down the beach Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade, pras mulher que me queria após Fica à vontade, o pai tá livre, vai Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Já mais amiga vem pra brincadeira, se envolve no clima, compor porto bate Já mais amiga vem pra brincadeira, se envolve no clima, compor porto bate Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica bonde, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolvendo o clima, comprou por tu parte Fica, tô loucão, tô loucão, vai Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade, pra mulher que me queria Pode ficar à vontade, o pai tá livre Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Fica bom, hoje é festa até mais tarde Fica bom, hoje é festa até mais tarde Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compa o portobate Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compa o portobate Fica bom, hoje é festa até mais tarde Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compa o portobate Chama as amiga, vem, vem, vamos assim Pode vir, 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 pode vir Eu fiquei Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Falta 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 Rebola pra baixo, falta Rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Falta Rebola pra baixo, falta Rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bubum delas que cai igual bola Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bubum delas que cai em gogola Vem É de R. Smith, papai Chegando aqui no baile tu já sabe o proceder Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Jerry Smith ta mandando vai mulher sacode ai Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Ei Mr. Catra, Mr. Catra tá mandando vai mulé sacode aê Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir Tô vendo hein Bumbum, bumbum, bumbum senta Bumbum mexe Bumbum senta Bumbum mexe Bumbum senta Bumbum mexe Que delícia Bumbum, 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 bumbum Eu já tô vendo a sua de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te vir aqui Vou sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Alô Jerry Smith, é um pique Alô Humberto e Ronaldo Desse jeitinho, vem no suí Ô bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatins já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith Se vier meu coração te espera Mas se a Felipe tá fenomenal Desse jeitinho eu piquei Eu não piquei, eu não piquei E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatins já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se assim você vier o Jerry Smith te espera Desse jeitinho, vamos assim, vamos assim É Jerry Smith, papai Eu tô com pressa, mas se você vier o Jerry Smith te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o Jerry Smith te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o Jerry Smith te espera Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.